Jesus divino, mestre bendito, em silencio, ante Deus pés, Venho louvar-te com gratidão, o amor sem igual, é dado a paz, que no mundo não há. Com todo meu coração, te dou o meu canto, pois te amo, meu Senhor, com que pagar-te? Pois lá no céu, onde tu reinas, e nele habitas, vou contemplar, Teu rosto belo, que nobre amor, pois quero chegar naquela mansão, onde mora, Senhor. Com todo meu coração, te dou o meu canto, pois te amo, meu Senhor, com que pagar-te? Seguir-te quero, oh Salvador, pois quero chegar naquela mansão, onde mora, Senhor. Onde mora, Senhor, onde mora, Senhor. Aleluia!